E aí pessoal, beleza? Estamos agora com esse carro aqui, iremos aplicar G5 aqui profissional no traseiro, G20 nas laterais, é por cima de outro que já tem aqui E no para-brise iremos aplicar essa película térmica incolor aqui com alta redução de calor Então daqui a pouco vocês vão ver como é que vai ficar, ela fica imperceptível aí nesse vídeo Para amenização de calor, para o QDVA ou VB, redução de raios líquido vermelho, beleza? Então é isso aí, vou começar agora Olha, já está colocando o carro lá dentro, vou mexer agora no para-brise Película térmica com alta redução de calor Olha lá Valeu Olha aí pessoal, já coloquei a película no para-brise, agora eu vou recortar ela e vou moldar o tamanho correto lá dentro Essa aqui é a top, viu? Alta redução de calor, é a primeira linha Valeu Já moldei, vou mostrar para vocês agora Moldei, recortei, está aqui ó Top Muita redução de calor, agora eu vou limpar lá dentro e aplicar ela no local, beleza? Pessoal, está tudo vedado aqui agora, volante, painel Teto, bucapu, está tudo vedado Então para ficar com a perfeita aplicação, né? A gente não é perfeito, mas a gente faz o melhor possível para ficar com menos poeira, entendeu? Eu sei que alguma coisa vai pegar, é normal, entendeu? Alguma coisinha, principalmente no cantinho, tem muita impurezinha, a gente limpa, mas sempre uma coisa ou outra pega Então estamos aqui, vou colocar agora a película, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, valeu? Vou mostrar para vocês a visibilidade interna da película térmica, essa é a primeira linha, né? Então visibilidade perfeita, top demais Agora por fora, olha lá Show, né? Valeu E agora a aplicação nas laterais e traseiro Que tinha uma G20 Aplicamos outra G20 por cima Aí virou uma G5, né? Top demais Beleza? É assim, valeu!